Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à aula de língua inglesa. Eu sou o professor Luiz Eduardo, alguns de vocês já me conhecem, né? Eu tô trabalhando agora com o terceiro ano B de Redes, então, talvez os alunos do terceiro ano B de Redes me conheçam melhor. Bem, o nosso curso aqui, eu tava conversando com o professor Vitor, ele vai ser bem condensado, então vai ser um mundo de informações que eu quero passar para vocês, e depois as práticas vocês vão fazer em casa através do livro que eu vou postar lá no nosso Google Classroom, tá? E, na verdade, eu vou postar dois livros. O livro que eu vou utilizar, eu não sei se vocês conseguem me ver, obviamente não, acho que é só o slide, né? Mas o livro que eu vou postar lá é esse aqui, Leitura em Língua Inglesa, uma abordagem instrumental, é justamente com base nele que a gente vai trabalhar as nossas unidades aqui do curso. Ah, legal, Daniel. Através desse livro que eu vou postar as nossas, que eu vou guiar nossas aulas e aí eu vou postar lá para atividades complementares. Então, hoje eu vou fazer uma introdução com aproximadamente seis unidades, então vocês vão ter seis unidades de atividades para fazer em casa. Na próxima aula eu vou fazer uma correção daquelas que eu acho mais tricky, né? Que eu acho mais, eu não diria difíceis, mas que confunde um pouco mais vocês, para que a gente trabalhe elas aqui comentada, né? Na próxima aula, antes da gente continuar o conteúdo das próximas unidades. E aí vocês vão ver que lá no final a gente vai ter a unidade de análise de questões do Enem, porque essas questões que tem aqui, elas não são no formato do Enem, porém ela trabalha essas habilidades, essas competências que o Enem também cobra, né? Ou seja, não são atividades só de múltiplas alternativas, né? Objetivas. Tem também atividades subjetivas, ou seja, aquelas que vocês vão ter que escrever alguma coisa, mas que trabalha as mesmas competências que a matriz de referência do Enem, de linguagens, códigos e sua tecnologia, pede. E aí eu trouxe para vocês, eu não sei se vocês têm ciência disso, eu não acompanhei as aulas da semana passada, mas o Enem, ele tem uma matriz, que ele nos diz exatamente o que que a gente precisa saber em cada uma das grandes áreas, né? Que eles chamam as grandes áreas, que é linguagens, ciência da natureza, enfim. E aí dentro da área, a língua inglesa fica dentro da área de matriz de linguagens, códigos e sua tecnologia, eu trouxe para vocês a competência de área número 2, que é a competência mais específica da área de língua inglesa, né? Ou melhor, da área de língua estrangeira. língua inglesa, mas todas as competências, elas estão interligadas. Então, assim, tudo que eu falar aqui para vocês vai muito provavelmente não só ajudar vocês na resolução das questões de língua inglesa, mas também quem for fazer espanhol vai ajudar nas questões de espanhol, e quem for fazer, e todo mundo vai ter que fazer português, também vai ajudar na de língua portuguesa. Além de ajudar em outras áreas, porque a gente vai trabalhar muito com as competências de estratégias de leitura. E vocês sabem que o Enem é uma prova muito grande, uma prova com bastante leitura. Então, otimizar a leitura de vocês, seja em qualquer língua, vai ajudar vocês num bom resultado da prova como um todo. Bem, as uma, duas, três, quatro competências específicas da área de língua estrangeira são a H5, associar vocábulos e expressões de um texto em língua inglesa ao seu tema. H6, utilizar os conhecimentos da língua inglesa, eu vou jogar para a minha área, tá? Mas é tanto língua inglesa quanto espanhola, ou até mesmo português. H7, utilizar os conhecimentos de língua inglesa e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso à informação, informações, tecnologias e culturas. H7, relacionar um texto em língua inglesa às estruturas linguísticas, sua função e uso social. A gente vai já entender o que é isso, porque parece assim, quando vocês leem, né, parece uma coisa muito escabrosa, mas não é. É bem simples, na verdade. E H8, reconhecer a importância da produção cultural em língua inglesa como representação da diversidade cultural e linguística. Como eu falei para vocês, isso é em todas as línguas. Um exemplo de diversidade cultural, teve aquela questão polêmica, que se falou sobre o pajubá, né, que é o dialeto falado pelos grupos homossexuais, né, Na verdade, todos os LGBTQ da vida aí, todos eles utilizam essa variação, alguns, né. Então, isso é justamente diversidade cultural, né, foi uma questão de diversidade cultural que não cobrava, diga-se de passagem, não cobrava que todo mundo soubesse uma variação, a variação do pajubá, mas cobrava o que era necessário para que uma variação se transforme em dialeto. Essa era a questão. E utilizaram como exemplo o pajubá. Mas o que eu quero dizer com isso? Que todas estão interligadas. Então, aproveitem bastante o que eu vou falar aqui e pratiquem. Por quê? É língua, você só aprende a ler lendo, escrever escrevendo, falar falando, né, e a compreensão oral ouvindo. Não tem outro jeito. Então, eu vou dar um mundo de informações, vou dar um livro que contém essas informações com atividades para vocês praticarem. E aí, na próxima aula, a gente vai fazendo esse acompanhamento das questões que são mais difíceis. Eu pensei nas unidades temáticas, são as questões principais que a gente tem aqui, que vê, né. Hoje, reconhecimento de gênero textual e objetivos da leitura e níveis de compreensão, cognatos e conhecimento prévio, skimming e scanning, que são estratégias de leitura, informação no verbal e inferência contextual, palavras-chave e grupos nominais, referência pronominal e marcadores discursivos, afixos e sufixos, ing e ed, graus de adjetivos e advérbios, formas verbais, apostos, poemas relevantes da língua inglesa e dicas gerais para questões do Enem. Certo? Então, eu dividi nessas 12 unidades temáticas, como a gente vai ter aproximadamente 3 a 4 encontros, que o Vitor falou, salvo engano, Então, a gente vai ter que ter, em média, de 4, de 3 a 4 unidades por aula, tá bom? E como eu falei, tudo isso aí a gente vai ver em língua inglesa, mas vocês podem transpor essas estratégias para qualquer língua, inclusive a portuguesa, ok? Bom, começando, reconhecimento de gêneros textuais. O que é gênero textual? Quando a gente pensa em gênero, a gente pensa logo, né, em romance, terror, ação, quando a gente fala de gênero de filme, né? Quando a gente fala de gênero musical, a gente pensa em sertanejo, pagode, axé, e quando a gente pensa em gêneros textuais, o que que vem à nossa cabeça? Bem, eu sei que a palavra gênero, ela existe para me classificar as coisas, né? Eu classifico os filmes em gêneros, eu classifico as músicas em gêneros, eu classifico, inclusive, os seres humanos em gênero, né? Gênero masculino, gênero feminino, quando se fala, obviamente, de questões biológicas. Agora, gêneros textuais, o que que vai ser? A classificação dos textos. Esses textos, eles são escritos ou falados? Ambos. Tudo, quando eu falar aqui texto, gente, texto é tudo. Eu, agora, estou produzindo um texto ao falar com vocês, tá certo? Então, texto é qualquer forma de comunicação. Os textos, eles podem ser verbais e não verbais, que nem a gente vai ver, né? Os textos não verbais seriam as imagens, enfim, mas isso é mais lá pra frente. Então, eu trouxe uma definição de gênero textual. Gêneros textuais são tipos de texto, tenham cuidado com essa palavra. O livro que eu vou passar pra vocês fala tipo de texto, porque alguns autores vão dizer que os gêneros são tipos de texto. Outros vão dizer que a tipologia textual são, na verdade, outras coisas, que é o narrativo, dissertativo, argumentativo, né? Informativo. Isso é a tipologia textual. Mas quando ele dá a definição de são tipos de texto, ele não está falando dessa tipologia aqui, tá? Ele está falando dos diferentes gêneros que a gente tem de textos, cuja função comunicativa é reconhecida socialmente e culturalmente por uma determinada comunidade. Além de ter essa função comunicativa específica, os gêneros textuais caracterizam por organização, estrutura gramatical e vocabulário específico, assim como pelo contexto social em que ocorre. Então, lembram que uma das competências lá que a matriz do Enem nos traz é justamente o reconhecimento desses gêneros, né? E por consequência, vocês têm que saber qual é a estrutura gramatical utilizada em cada gênero, os vocabulários específicos de cada gênero e como esse gênero ele é organizado, né? E também como ele é utilizado no contexto social. Um gênero textual, por exemplo, quando a gente pensa na receita. É tudo isso que a gente viu aqui, né? Ele tem uma organização específica, uma estrutura gramatical específica, um vocabulário específico, um contexto social que é utilizado e isso que define uma receita como a receita. Então, o que que nos permite identificar que uma receita é uma receita? O formato, ou seja, o layout que ela se apresenta, né? Você claramente distingue um poema de uma receita devido ao layout que ela aparece, né? Os recursos tipográficos, negrito, itálico, etc. As palavras características de cada tipo de texto. Por que que é importante a gente saber a questão dos gêneros textuais? Porque isso vai me ajudar na compreensão do texto a partir do momento que eu sei a função social, ou seja, que gênero aquele texto tem. Exemplo disso é a receita, né? Como que eu vou pensar, que palavras eu vou encontrar dentro do gênero receita? Por exemplo, na língua portuguesa eu tenho a palavra manga. Manga, a depender do contexto social em que ela está inserida, né? O contexto textual também, ela vai significar diferentes coisas. Eu tenho a manga da camisa, eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular, ele manga dela, ele manga da gente. E eu tenho a fruta, a manga, né? E isso, a gente fala, ah, em inglês uma palavra significa um monte de coisa. No português também, só que a gente já consegue perceber o contexto em que ela está inserida, né? Então, quando eu penso na palavra manga, se ela estiver dentro de uma receita, e eu reconheço que aquilo é uma receita, independente da língua que esteja, muito dificilmente eu vou chegar à ideia de que aquela manga dentro daquele texto está significando manga da camisa ou verbo mangá. Se está dentro de uma receita, se trata de um alimento. Então, entendem como as características de cada texto, das palavras, de cada tipo de texto, ou seja, né, tipo, colocando aqui entre aspas, o gênero textual vai nos ajudar na compreensão desse texto? O tipo de letra, a fonte, tem textos que eu sei automaticamente qual é o gênero a partir do tipo de letra, a fonte que eu estou utilizando. Exemplo, vamos pensar no Facebook, né? Aí eu vou ter uma junção de layout com fonte. Rapidamente eu consigo identificar quando, sabe aqueles memes, aquelas postagens de print que a gente vê, uns tweets, né, que são as postagens que vêm do Twitter. rapidamente pela fonte que aquele texto está e o layout eu consigo identificar o gênero. Então, hoje, com a de venda da tecnologia, inclusive, a gente tem gêneros eletrônicos, como o post no Facebook, o tweet, que é o post no Twitter, né, e outros. E também a gente tem a transposição de gêneros. A carta, por exemplo, ela é um gênero que, com a vinda da tecnologia, ela deixou de existir para que nós tivéssemos... Não deixou de existir, né, mas ela deixou de ser mais comum para a gente ter o e-mail. E aí percebam que o layout é basicamente o mesmo, os recursos tipográficos, as palavras, características de cada texto, né, desses gêneros também são bem parecidos, você inicia com uma saudação, você... Enfim, a gente vai ver as características. O tipo de letra, obviamente, vai mudar, né, porque a carta era manuscrito e o e-mail passou a ser digitado. Digitado. E também figuras podem nos ajudar a identificar. Exemplo, quando uma figura me ajuda a identificar uma charge, uma tirinha, né, etc. Então, a familiaridade com o gênero textual possibilita, era para ser o verbo aí, gente, foi mal. Possibilita ao leitor efetuar leituras mais eficientes e direcionadas, pois permite localizar informações mais rapidamente. Quando a gente pensa numa notícia, uma notícia, gente, vias de regra, a estrutura dela é, primeiro parágrafo é um resumo de o que, quem, quando, onde e como. O que que aconteceu, onde, quem participou desse acontecimento, como que aconteceu e quando que aconteceu. aconteceu. Isso é regra. Vocês podem abrir qualquer jornal, né, enfim, né, tem jornais que não tem esse cuidado na edição, mas, enfim, a ideia é que você rapidamente já identifique tudo. E aí, se você quiser ir para o segundo parágrafo, você vai, né, tendo mais informações detalhadas sobre o que aconteceu. Então, se eu sei que na notícia, lá no primeiro parágrafo, eu vou encontrar tudo isso, e a minha pergunta lá no Enem está dizendo, está me solicitando uma informação que eu sei pela estrutura do gênero, onde ela vai estar, isso vai me ajudar, inclusive, a economizar tempo para fazer o restante da prova. Não é verdade? Eu ia dar outro exemplo, mas agora eu fujo da mente. Não, agora eu não... Ah, a própria receita também. Eu sei que primeiro vem os ingredientes, e aquele textinho que vem depois é o quê? Modo de fazer. Independente da língua que esteja, eu sei que ali está me ensinando o modo de fazer, certo? E eu sei que vai estar no imperativo. O que é o imperativo? Quando a gente dá a ordem ou instruções. Abra a porta, coloque três colheres, não sei o quê. Então, tudo isso são características do gênero que vai me ajudar a entender o texto. Bom, olhem aí. Eu não preciso dizer para vocês, a partir da imagem, a partir do layout, a partir da organização textual, a partir dos elementos tipográficos, aqui eu tenho o título grande, depois eu venho uma lista, depois eu tenho um parágrafo. Então, eu sei, pelas características, que se trata de uma, todo mundo deve estar falando, receita, né? A imagem já me diz, enfim, tudo já me diz. Outro gênero que eu trouxe para vocês. Pelos elementos, eu sei que se trata de uma janela, de um browser, né? Do Firefox, inclusive. eu tenho o from date to subject, eu tenho uma data, eu tenho um endereço eletrônico, então, rapidamente, eu reconheço que isso é um e-mail. Então, eu tenho a salvação, eu tenho o conteúdo, eu tenho a despedida, e eu tenho a assinatura de quem escreveu. Isso aqui, muitos devem estar dizendo, é um dicionário. Não, não é um dicionário. O que que é? Qual é o gênero? Não confundam gênero textual com veículo de comunicação, ok? Por exemplo, o e-mail. Qual é o gênero? E-mail. Qual é o veículo de... O que eu falei agora? De comunicação? Seria o browser, né? O navegador, ou até mesmo um aplicativo, enfim, onde o e-mail vai aparecer. Esse gênero aqui, ele aparece dentro de um livro, e a gente chama esse livro de dicionário. Mas o nome do gênero é outro. O nome do gênero é verbete. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, né? Então, isso aqui é um verbete de dicionário. No dicionário, a gente tem vários verbetes. Acredito que até milhares de verbetes, né? Que compõem o livro chamado dicionário, ok? Assim como a gente tem um livro de poemas. São vários poemas para caracterizar um livro de poemas. Então, isso aqui é um verbete. Por que eu sei que é um verbete? Eu tenho aqui a palavra, eu tenho me dizendo qual é a classe dessa palavra, noun, quer dizer nome, ou seja, substantivo. Eu tenho o número um dando a primeira definição, né? A learner who is enrolled in an additional institution. Pupil, educated, são sinônimos, né? Para student. Então, eu já sei que se trata de um verbete. Outro. Olha só. Eu tenho, como se fosse um parágrafo, abstract, eu tenho um título, eu tenho aqui keywords, e eu tenho uma lista de três termos. Bom, para quem... E aí, gente, é importante eu falar isso. Para que eu saiba escrever poema, eu tenho que ler poema. Para que eu saiba escrever redação, pensando aí no Enem, eu tenho que escrever redação. Não adianta eu ler, ler, ler notícias, escrever, escrever, escrever notícias, e lá no Enem escrever uma redação. Não vai me ajudar em absolutamente nada. Por quê? Porque quanto mais contato você tem com gênero, mais você se apropria de todas aquelas características que eu falei para vocês. do layout em que ele se apresenta, do vocabulário que é utilizado nele, das estruturas como aparece nele, se é no passado, no presente, no futuro. Enfim. Então, talvez alguns não reconheçam que gênero é esse, porque ainda não tiveram muito contato com artigos científicos. Dentro do gênero artigo científico, a gente tem o resumo do artigo científico. Esse gênero é o resumo do artigo científico, né, que ele tem a sua característica própria. Ele vem com o título em negrito, ele vem com o seu parágrafo, com vários elementos aí dentro desse parágrafo, e ele vem a palavras-chave com uma lista de três a cinco palavras-chave. Então, essas são as regras desse gênero, certo? Então, quanto mais eu conheço o gênero, mais propício eu estou a tanto produzir esse gênero, ou seja, escrevê-lo, quanto entendê-lo também. Esse gênero aí, pela imagem, algum deve estar falando, ah, é uma tirinha. Não, é uma charge. Não, é uma... Como é que é? Tirinha charge... Me ajudem aí, alguém manda no chat. Tirinha charge ou... Como é que é o nome da outra, gente? Que também é assim, imagem com... HQ, história em quadrinho, enfim. Aí vai. Isso, Lucas. HQ, história em quadrinho. Bom, mas como que eu sei o que que difere uma tirinha de uma charge de uma HQ? A história em quadrinho, ela é muito provavelmente um livro completo, uma história completa, ou seja, com todos os elementos de uma narrativa, muitas vezes, com enredo, personagens, e é longa. A tirinha, ela vem em apenas três a seis quadros, né? E a charge... Ah, a charge é só um quadro? Não necessariamente. A gente também tem tirinha com um quadro só. O que diferencia a tirinha do... da charge é justamente que a charge, ela tem um caráter mais crítico, social, né? Como a gente pode ver aqui, ó. No exame do Itamaraty, o inglês não é mais eliminatório. A gente teve aquele momento em que, né, o... uma pessoa que não sabia falar inglês ia ser colocado lá na representação da nossa embaixada nos Estados Unidos. Então, essa charge, ela está fazendo uma crítica social, política, inclusive, né? Então, por isso que ela se caracteriza com uma charge. E elas trazem humor, assim como a tirinha também traz humor. Mas a tirinha, ela não necessariamente vai, na verdade, ela não deve ter essa crítica mais social, política. A charge, sim. Então, lembra daquelas charges famosas que tinha no jornal? Não sei se era no jornal. Que tinha uma charge que passava na TV sempre depois do jornal, acredito. Né? Bem crítica mesmo ao momento político que a gente estava vivendo. Então, aqui a gente tem um mocinho falando o... Acho que deve ser o presidente, sabe? Não sei lá. Welcome to America. Né? Bem-vindo à América. E o outro só respondeu The Book is on the Table, que é aquela nossa famosa frase devido àquela música do... de muito tempo atrás, que é o que todo mundo sabe falar. Né? The Book is on the Table. Inclusive, agora o Alok fez uma música com essa frase, The Book is on the Table. Bom, outro gênero. Que gênero é esse? Ah, achei aqui. Gênero comédia. Não, não é gênero comédia. Lembrem-se que o gênero do filme é uma coisa. O gênero textual que a gente está vendo aqui é outro. O gênero, portanto, é uma sinopse. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, pelo cartaz, eu vejo que é um cartaz de um filme, eu vejo que aqui está resumindo a história, eu vejo o gênero, eu vejo a data de estreia, eu vejo quem são os atores, eu vejo quem é o diretor, eu vejo quem são os produtores. Né? Pode ser assistido, né? Das pessoas que podem assistir. Muitas vezes traz o que mais. Bem, tem algumas características que pode aparecer, né? Então, lá na frente, quando a gente estiver vendo as estratégias de leitura, eu vou saber que, a partir da minha pergunta, eu vou procurar informações específicas aqui dentro do texto. Então, para eu saber dessas informações, eu preciso saber onde elas se localizam. Então, eu já sei onde se localiza dentro de uma charge, onde se localiza dentro de uma receita, enfim. Então, por isso que as provas do Enem, independente da língua, elas são cheias de diferentes gêneros. Tem questões que é uma música, tem questões que é uma tirinha, tem questões que é uma charge, tem questões que é uma sinopse de um filme, pode ser, tem questões que pode ser uma receita, né? Então, por isso que eles trabalham em diversos gêneros. Sobre gêneros textuais, tudo ok até aí? Professor, quantos gêneros textuais existem? Incontáveis. Outdoor, aquele que a gente encontra lá na rua, é um gênero textual, certo? Por quê? Porque ele tem características próprias, ele tem, inclusive, um meio de veiculação próprio. Não posso ter um outdoor dentro do meu quarto, na verdade, ele tem que estar num tamanho adequado, num lugar adequado, com as informações adequadas. Certo? Pra eu poder chamá-lo de outdoor. Então, é... Gênero... Quando eu penso em gênero, eu vou logo pensar. É a função social que um texto tem dentro da nossa sociedade. Ok? Sim, Vitor. Eu vi uma pergunta... Acho que foi Vitor que perguntou. O tweet é um gênero textual. Ele tem características próprias, inclusive quantidade de caracteres. No tempo que eu usava e que ficava contando lá, ele tinha até 160 ou 140, sei lá. Acho que já aumentou, né? Pelo que eu ouvi falar, já aumentou. Mas ele tem quantidade de caracteres definidos. Geralmente, a formatação que se utiliza é com abreviações, justamente por ter os caracteres limitados, né? O que mais? O próprio conteúdo do tweet é diferente do conteúdo das postagens do Facebook, por exemplo. Nos Facebook, você não vai postar aquelas... Aquelas besteiras, né? Vamos chamar de besteira mesmo. As besteiras que a gente posta no Twitter, né? Então, ele tem característica própria. E essa característica, como eu coloquei lá na definição no início, ela é definida a partir da convenção social. Foi convencionado que no Twitter a gente posta esse tipo de coisa. Foi convencionado que no Facebook a gente posta esse tipo de coisa. Foi convencionado que no e-mail a gente manda esse tipo de coisa. No WhatsApp, esse tipo de coisa. E aí vai, entende? Então, isso é... Eu não posso agora, eu aqui sozinho, enquanto indivíduo de uma sociedade, dizer, criei o gênero tal. Não existe isso, né? Ele é socialmente aderido com uma função comunicativa. Então, tudo... Agora, por exemplo, estou dando uma aula expositiva. É um gênero textual. Por quê? Tem todas as características. Um slide, só eu estou falando, né? Claro que eu estou interagindo com vocês através do chat, mas só eu falo. O conteúdo, ele é informativo científico, né? Enfim, tem as características que fazem isso. Uma aula expositiva. Agora, se fosse um diálogo. Eu teria que ter duas pessoas. Um deveria estar fazendo perguntas e respondendo, né? Aliás, os dois poderiam estar fazendo isso. Enfim, há um outro tipo de interação. O que nos faz perceber que é outro gênero textual. Ok? Foi quanto tempo? Nossa, meia hora só num tema. Vamos embora. Agora, objetivos de leitura e níveis de compreensão. Unidade 2. O que a gente lê e por que a gente lê? Bom, por que a gente lê? Isso vai variar muito, né? Mas a gente coloca aqui dentro de três grupos principais. Primeiro, para uma aplicação prática. Segundo, para aprendizagem. Terceiro, para entretenimento. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso. Leitura motivada pelo prazer que traz ao leitor. Isso é uma aplicação prática, aprendizagem ou entretenimento? Segunda, leitura utilitária, onde buscamos informações fundamentais para a nossa sobrevivência. Aplicação prática, aprendizagem ou entretenimento? Leitura destinada a expandir nosso conhecimento de mundo. Aplicação prática, aprendizagem ou entretenimento? Vamos lá. Primeira, leitura motivada pelo prazer que traz ao leitor. Letra C, para entretenimento. É aquele romance que você lê, né? Lembrando, gente, que romance é um gênero textual. Não é... Não tem nada a ver com amor, tá? Embora a gente utilize, por exemplo, no gênero... Para classificar os filmes. Ah, o filme é de romance, porque fala de amor. No texto, não. Quando se trata de gênero textual, romance... Romance é um gênero. Qual é a característica desse gênero? Tem que ser uma narrativa e uma narrativa longa. É por isso que a gente vai diferenciar o romance do conto. O conto é uma narrativa, só que é uma narrativa curta. E o que é uma narrativa? Quais são os elementos de narrativa? A gente tem um enredo, personagens, lugar... Um tempo e um espaço. Certo? Eu tenho que ter esses cinco elementos para eu dizer que é uma... Uma narrativa. E se essa narrativa for longa, é um romance. Então, Harry Potter, por exemplo, que não fala de amor... Não necessariamente, né? Tem uns trechos de amor... Textos de amor... Mas que não necessariamente se trata do gênero... Não se trata de romance, né? De amor. É um romance por ser uma narrativa longa. Ok? Drácula é um romance. Ok? Uma narrativa longa. Não é um poema. Não é uma charge. Não é um conto. É um romance. Leitura utilitária. Onde buscamos informações fundamentais para a nossa sobrevivência. É uma aplicação prática. Exemplo disso... Quando vocês leem a placa que tem lá na frente do ônibus. É até de sobrevivência mesmo. Porque se você pegar o ônibus errado, você vai parar lá. Não sei aonde, vai. Tá assaltado, morre. Enfim. A questão de sobrevivência aqui cai muito bem. Mas o sentido de sobrevivência é para você levar a sua vida. Quando a gente lê o dicionário, por exemplo. Eu não vejo ninguém lendo o dicionário por entretenimento. A gente precisa saber de uma palavra específica. Para a gente continuar a nossa vida. Seja ela acadêmica, enfim. Então, é uma questão prática. Eu vou lá no dicionário. Receita. Eu leio a receita para fazer comida para o sobrevivência. Então, assim... O manual de instrução, Eduardo. Ele também vai se encaixar com uma aplicação prática? Desculpa com a pergunta? O manual de instrução. Ele também vai se encaixar com uma aplicação prática? Perfeito. Com uma aplicação prática. Exatamente. Por quê? Porque eu preciso fazer... Eu preciso utilizar isso na minha vida, né? Aquele dispositivo que eu comprei. Enfim, fazer o ar-condicionado, a TV funcionar. Prática. E aí, por último, obviamente... Letra B. Leitura destinada a expandir nosso conhecimento de mundo. Então, o livro que vocês vão ler agora... Muito provavelmente não vai ser entretenimento para vocês. Só que assim, gente. Não precisa ser apenas um objetivo, ok? Por exemplo, vocês vão ler esse livro que fala... Da estratégia de leitura para vocês. Mas esse livro não é só para aprendizagem. Ele também vai ter uma aplicação prática na hora do Enem para vocês. Entendem? Então, eu posso fazer uma mesma leitura por dois objetivos. Alguém pode ter pensado assim... Ah, quando eu leio... Quando eu leio um artigo científico, eu gosto, eu me entretenho. É uma leitura prazerosa. Pode ser prazerosa. Deve ser prazerosa, na verdade, né? Quando a gente deixa de ler só para aprendizagem, mas também como entretenimento... Aí, meu amigo, diz lancha. Certo? Tudo certinho até aqui. Então, por que lemos? Motivos práticos definidos. Objetivos inconscientes. Muitas vezes você está... Você lê que você nem percebe, né? Você está entrando numa porta, lá tem puxe ou empurre. Gente, é inconsciente. Você só vai. Você não para para ler, né? Leitura sobre áreas de interesse pessoal, né? Simplesmente porque eu gosto. Satisfação pessoal com o ato de ler. Ok? Então, é um resumo, basicamente, do que a gente viu. Então, esses objetivos de leitura vai nos levar até o modo como a gente faz essa leitura. E vai passar, claro, pelo conhecimento linguístico. Quando eu falo conhecimento linguístico, é justamente o código. Certo? Qual é o conhecimento linguístico que eu tenho da língua portuguesa? Grande acervo de vocabulário vocês têm da língua portuguesa, porque é a língua materna de vocês, né? O que vocês só precisam aprender a reconhecer mais é justamente qual é o objetivo da leitura de vocês. Para vocês saberem como que vocês vão ler. Quando a gente pensa em inglês, a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior. Por quê? Além de fazer todo esse percurso aqui, de saber qual é o objetivo da minha leitura, para eu saber como realizar essa leitura, eu preciso também ter o conhecimento linguístico. Em outras palavras, eu preciso saber que love é amor. Eu preciso saber que book é livro. Eu preciso saber que drink é beber. Certo? Eu preciso saber a sequência. Eu preciso saber que os adjetivos vêm todos antes do substantivo, dentro dos grupos nominais. Então, eu preciso ter o conhecimento linguístico da língua. Isso é um passo. Só que o que acontece, gente, na maioria das leituras? Por isso que a gente fala que o brasileiro não é um bom leitor. O conhecimento linguístico, todo mundo tem. Todo mundo sabe o português. E quando eu falo sabe português, gente, não adianta dar piadinha do... Eu não sei nem o português. Claro que sabe, senão não se comunicava. Senão não estava me entendendo aqui. Certo? Você pode não saber a norma culta, a norma padrão. Onde eu vou pôr a vírgula, onde eu vou... Enfim, mas você sabe português perfeitamente bem. Só que muitos dos nossos alunos, o que eles fazem? Eles só sabem o código linguístico. Ou seja, eles só têm o conhecimento linguístico. É o que a gente chama de decodificar. Eu sei que mesa é aquele negócio que eu tenho lá para comer na minha cozinha. Ou no meu quarto para fazer uma atividade. Eu sei o que é. Agora, eu não sei qual o objetivo daquela leitura. Qual é a carga semântica. Ou seja, o significado que a mesa tem dentro daquele texto. Por que ele escolheu a palavra mesa e não a palavra cadeira. E esse tipo de... Para eu justamente saber como fazer essa leitura. Certo? Então, entendam. Ler... Quantas vezes aqui... Muitos de vocês não leram um parágrafo? Leram um parágrafo. Quando terminou esse parágrafo, disse assim... Caraca, entendi nada. Por quê? Decodificou. Sob o que cada palavra era na sua língua. Mas não sabe o objetivo da leitura. Não sabe como fazer essa leitura. Não sabe qual é a função social daquele texto. Ou seja, o gênero. Para que ele está ali. Qual a informação que ele vai me trazer. Etc, etc, etc. E isso está muito ligado também... A experiência de mundo que você tem. Certo? Uma informação, ela só vira conhecimento. Se essa informação, ela faz sentido com a minha experiência. E a experiência é o quê? Contato. Por isso que eu estou dizendo. Não há como eu entender sobre redação. Se eu não tenho contato com a redação. Se eu não tenho experiência com a redação. Eu não sei nem para que câmera olhar. Não sei qual é que está aparecendo. Mas, enfim. Porque eu estou com dois dispositivos aqui. Para eu ver como é que está indo. Tá. Era justamente da experiência com a informação. Para que isso vire conhecimento. Isso na leitura acontece de forma fantástica. Que nem eu falo para os meus alunos. Comecem a ler o texto de biologia. Leia, 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 leia. Mas não estou entendendo nada. Mas continuem lendo. Porque no quinto texto que você lê sobre aquele assunto. Você vai ter a experiência necessária. Para começar a entender. Para esse texto começar a fazer sentido. Se eu tenho bem definido qual é o objetivo da minha leitura. E se eu tenho bem definido qual conhecimento linguístico que eu tenho sobre aquela língua. Eu vou definir qual nível de compreensão que eu vou ter daquele texto. Certo? Isso a gente vai ver nas próximas unidades. Como isso vai definir como eu vou ler. Ok? Lembre-se disso. Do como a gente vai ler. Os graus de compreensão são. Compreensão geral. E aí a partir desses graus de compreensão. Eu vou definir a estratégia da minha leitura. Tá? Compreensão geral. Compreensão das ideias principais. E a compreensão que a gente chama de detalhada. Ok? Vamos entender cada uma delas. Compreensão geral. Porque eu quero saber a ideia geral do meu texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou observar o título. Ou os títulos se tiver mais de um. Subtítulos. Tabelas, figuras, palavras cognatas. Que a gente vai ver o que que é. As ênfases tipográficas. E aí, com isso eu vou utilizar. Repetir o G aqui. Utilizar a estratégia de skimming. Para fazer essa releitura rápida. Sem interrupções. Como a gente faz para ler um jornal. Quando você entra na página do G1. Você vai ali. No skimming, né? Rapidamente você olha para a página. E você tem uma compreensão geral do que está acontecendo no mundo. Quando eu quero. Uma compreensão das ideias principais. Eu já utilizo a estratégia de skimming. Para começar a encontrar argumentos e ideias principais. Não se preocupe que essas estratégias lá na frente. A gente vai ver com mais detalhe, tá? Por enquanto a gente só está vendo os níveis de compreensão do texto. Busca-se alguma informação específica. Como em alguma sucropédia, catálogo ou lista telefônica. Certo? Eu já sei qual é a ideia principal que eu preciso. Eu já sei qual é a palavra que eu preciso da definição. Eu já sei qual é a parte da TV que eu não estou conseguindo acessar. Se é conectar ela no Wi-Fi. Se é fazer ela ler um pendrive. Então, eu já vou com uma ideia principal daquela leitura. Compreensão detalhada. A gente vai querer saber de cada detalhe do texto. Isso não acontece, por exemplo, quando a gente lê o dicionário. A gente não quer cada detalhe dali de tudo, né? Não se limita apenas à ideia geral ou às ideias principais. Ele é exatamente tudo. Ao lermos uma matéria de jornal, prestamos atenção aos detalhes e comparamos com o que já sabemos acerca do mesmo assunto. Certo? Então, quando eu saio daquele primeiro parágrafo, que eu falei para vocês da notícia, e vou ler a notícia inteira, aí eu estou fazendo uma compreensão detalhada sobre o texto. Eu não quero mais só a ideia principal. Entendem a diferença? Por que que a gente está vendo tudo isso novamente? Tudo isso vai nos levar às estratégias de leitura, para a gente otimizar tempo, entendimento, né? Compreensão e resolução de problemas dentro do ENEM, ok? Cognatos, que eu falei para vocês. Os cognatos nada mais são o que? Palavras que são semelhantes, né? Que existem dentro da língua portuguesa e da língua inglesa ou qualquer outra língua. E que, atenção, possuem o mesmo significado. Essas palavras, gente, elas já nos ajudam com cerca de, sei lá, 30% do texto. De verdade. Eu, pelo menos, sei que não está falando sobre a biboca da parafuseta, e sim sobre o, sei lá, sobre qualquer outra coisa, ok? Então, eu trouxe um exemplo aqui. Eu tenho influências do latim, lembrando que a língua inglesa, ela não é originada do latim, por isso que ela é tão diferente do português, porém, ela tem influências do latim em sua composição vocabular, ok? Ou seja, algumas palavras vieram do latim, sim, tem a influência, mas ela é de origem anglo-saxônica. Línguas como português, espanhol, francês, italiano, elas são mais parecidas, porque todas têm origem, não só influência, mas também origem do latim. Por isso que a gente tem a ideia de que o espanhol é mais fácil do que o inglês, certo? Se a gente vai falando de semelhança vocabular, ou seja, vocabulário, de fato, o espanhol seria mais fácil. Se a gente falar de estrutura linguística, ou seja, gramática, o inglês é bem mais fácil. Então, eu tenho aí a palavra importante, que no inglês virou important. Eu tenho a palavra dicionário, que no inglês virou dictionary. Eu tenho a palavra moderno, que no inglês virou modern. Então, são palavras que automaticamente eu já sei o significado, porque elas são tanto semelhantes, quanto têm o mesmo significado. Nisso, nos leva aos falsos cognatos. Vocês já devem ter ouvido falar. Que são as palavras que parecem, mas que têm o significado completamente diferentes. Ou significados completamente diferentes. Então, são essas palavras que vocês precisam fazer uma pesquisa no Google. Então, anotem aí. Pesquisar no Google, falso cognatas em inglês. E aí, gente, aprender vocabulário é voltar lá para o que os educadores abominam, mas que não tem outro jeito. Decoreba, tá? É decorar mesmo. Então, não se atenham aos cognatas, porque essas a gente já sabe que facilmente a gente identifica o significado. Se atenham aos falsos cognatas, que são aqueles que podem fazer com que a gente entenda uma coisa que, na verdade, quer dizer outra. Seja quem vai fazer prova de espanhol, seja quem vai fazer prova em inglês. Sabendo o que são os cognatas, vamos para o conhecimento prévio. Aquilo que eu falei para vocês, gente. Conhecimento prévio é a experiência que a gente precisa ter dentro da língua, ou conhecimento de mundo que nós tenhamos, sobre determinado assunto, ou texto. Então, se o texto fala sobre malária, e eu não sei nada sobre malária, vai ser muito difícil acessar algum conhecimento prévio. Então, por isso que é importante, os professores sempre falam, façam leituras, vocês não podem escrever sobre aquilo que vocês não leram, vocês não podem escrever sobre aquilo que vocês não sabem. E, de fato, tudo faz mais sentido, qualquer informação só faz mais sentido, se você tiver algum conhecimento prévio em relação a isso. Então, a compreensão de um texto depende, em grande parte, do conhecimento que o leitor já possui e que se encontra armazenado em sua memória. Ou seja, seu conhecimento prévio. Por isso que eu falei para vocês, não é difícil você ler um texto, um parágrafo, seja em que língua for, e aí você falar, cara, não entendi nada. Mesmo eu sabendo o código linguístico, né, as características da língua inglesa, né, o que cada palavra significa, muitas vezes eu leio um texto e aquele texto não faz sentido nenhum para mim. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento prévio. Quem charge, vamos pegar o gênero charge. Se você não tiver conhecimento prévio sobre a crítica social que ela está fazendo, muito provavelmente ela vai perder várias características. O humor, você pode não entender e você dizer, tá. Então, entenda que fazer a leitura de um texto não é simplesmente decodificar, saber o que ele fala. Mas saber qual é a relação desse texto, qual é a função que esse texto tem dentro dessa sociedade. Por isso que o conhecimento prévio é fundamental. Esse conhecimento resulta da armazenagem acumulada com base nas experiências vivenciadas pelo indivíduo ao longo do tempo. E pode ser acessado para auxiliar na assimilação de informações novas. Aquilo que eu falei. Aprendizagem só acontece na associação entre experiência, ou seja, conhecimento prévio, com a nova informação. O que o conhecimento prévio nos ajuda? O que ele possibilita? Identificar o assunto do texto, título, subtítulos, etc. Eu vou verificar quais são, qual é o assunto do texto para eu verificar esse conhecimento prévio que eu tenho. Refletir sobre o que você já leu ou sabe a respeito do assunto abordado no texto. Formular hipóteses e inferências pertinentes ao significado do texto. Lembrando que a gente precisa ter cuidado com esse conhecimento prévio. Por quê? E aí vocês vão me dizer, quem já fez Enem, eu fiz Enem e eu fazia isso demais. Eu acessava apenas o conhecimento prévio e não lia o texto. E aí é que muitos se ferram. Por quê? Bem, ah, isso aqui, eu vou lá na pergunta. Ah, eu já li sobre isso, é isso aqui. É o acesso do meu conhecimento prévio. Só que o texto era de um cientista que está indo contra essa onda que todo mundo está falando. Essa linha teórica que todo mundo está falando. E aí a pergunta é, de acordo com o texto, ou de acordo com o autor, ou de acordo com fulano de tal, o que é malária? Ah, malária é aquela doença, só que o cara vai falar que é malária. Gente, estou dando exemplos aqui, loucos, mas para que vocês entendam a ideia. Mas o cara vem dizer que malária se trata de um, uma bactéria. Nem sei que malária é bactéria, enfim, sei lá. E aí você se ferra porque você só acessa o conhecimento prévio e não acessa a informação que está lá dentro do texto, certo? Então, o acesso ao conhecimento prévio não é para eu responder a pergunta, ok? Com base no que eu já sei. É para me ajudar a formular essas hipóteses, a fazer inferência pertinentes para eu saber o significado do texto. Lembre-se disso. E aí, com isso, a gente entra nas estratégias. Que é eu saber como que eu vou ler determinado texto, ok? Já que eu já sei o gênero, já que eu já sei o nível de compreensão que eu quero ter daquele texto, já que eu já sei o que são cognatas, agora eu preciso saber... E qual foi o último assunto? Ah, tá. Já que eu já sei que eu tenho que acessar o conhecimento prévio, agora eu preciso saber como que eu vou ler esse texto. Correto? Skimming. Primeira estratégia. Alguém sabe o significado da palavra skim? Skim, sem dobrar a última consoante e acrescentar ing. Skim quer dizer nata, a nata que tem no leite. Então, a ideia é justamente essa. É uma leitura superficial, a nata fica na superfície, né? Então, é uma leitura superficial do que tem no texto. A gente adquire essa ideia geral daquela passagem, daquele texto, sem a gente se preocupar com os detalhes. Como que a gente faz isso? A gente lê sem parar, ou seja, sem se preocupar com o significado da palavra x, sem se preocupar, enfim, sem se preocupar com nada. Só vai lendo o que entende, o que vê pela frente e vai embora. Primeiro e último parágrafo, porque geralmente a introdução e a conclusão daquele assunto. Tópicos frasais, imagens, tabelas, gráficos. Vocês sabem o que são tópicos frasais, né? Primeira frase do parágrafo. Nas aulas de redação vocês devem ver isso. Como iniciar uma redação, né? Eu vou ter a primeira frase que vai ser a ideia geral do meu texto. Ou, se for do parágrafo, a ideia geral do parágrafo. Dentro de uma redação, tem o primeiro parágrafo que eu vou apresentar a ideia geral do texto. Só que em cada parágrafo eu tenho a primeira frase que vai trazer a ideia principal do parágrafo. Que é a sua argumentação. Se a gente pensar no segundo, terceiro ou até mesmo no quarto parágrafo. Né? Então, aquilo ali já me diz, como eu já falei, já me resume a ideia daquele parágrafo. Então, se eu quiser saber de detalhes, eu continuo lendo o parágrafo. Né? E como eu falei, é uma leitura rápida. Ok? Só para eu saber o assunto geral do texto. Já o scanning, que é a nossa última unidade de hoje. Já o scanning, ele é uma leitura detalhada. Como o nome scan já diz, escanear. Você vai escanear. O que a impressora, quando está escaneando, ela faz? Ela pega cada detalhe da folha para transpor em forma digital. Então, é exatamente isso que você vai fazer. Mas você tem que saber todos os detalhes do texto? Não. Pelo contrário. Você vai escanear para pegar o detalhe que você precisa. Consiste em correr rapidamente os olhos pelo texto, até localizar a informação específica. Aquela informação que você quer. Essa técnica não exige leitura completa, nem detalhada do texto. Ok? Geralmente, eu vou em busca de quê? Palavras-chaves. É uma data que a pergunta está me perguntando. Ficou até redundante, mas é isso. Que a pergunta faz. É um nome de alguém, o diretor. Por exemplo, se tem lá uma sinopse. Ou se tem uma receita. Qual o último passo da receita? A última ação que tem que se fazer da receita? Eu já sei que eu tenho que procurar uma palavra específica. Que é o quê? Muito provavelmente, finalmente, por último, ou no fim, ou... Enfim, né? Isso pensando no português. Em inglês, finally, at last, lately. Enfim, aí eu vou ter as palavras específicas. Tudo isso a gente vai ver no nosso curso, ou pelo menos eu vou tentar passar para vocês. Porque lá na frente a gente começa a entrar na língua inglesa mais especificamente. Para a gente ver quais são essas palavras de conjunções, enfim, tudo isso. Para nos ajudar nesse momento de procurar palavras-chave. Mova-se rapidamente sobre a página. Ou seja, não é para ficar vendo cada detalhe. A gente está falando de detalhe, mas a gente está falando de detalhe específico. Não de todos os detalhes do texto. Menos leitura e mais procura. Eu não vou... Enfim, já está muito auto-explicativo isso aí. Certo? Então, scan. Encontrar informações específicas, como palavras, números, detalhes ou respostas. Scan. Para entender a ideia geral de uma passagem. Porque a gente tem perguntas que são... Qual seria o título ideal para o texto X? Aí vem um texto sem o título. Vocês vão fazer o scanning ou vocês vão fazer o skimming? Vocês vão fazer o skimming. Que é o quê? Ler o primeiro parágrafo. Ler o último parágrafo. Ler a primeira frase de cada parágrafo. Aí eu consigo uma ideia geral. E a partir disso aí eu já vou ter a habilidade de conseguir identificar qual que seria o melhor título. É pergunta de nenhas. Qual que seria o melhor título para o texto apresentado. Então, eu utilizo a estratégia de skimming. Se a minha pergunta diz, em que ano foi tarará, tarará. E lembre-se, gente. Não é assim. Vocês vão ver aqui no livro de atividades. Tem textos que vêm, por exemplo, com vários números 10. Números 10. E aí ele pergunta lá o que o 10 representa dentro do contexto tal. Então, vocês vão fazer o skimming para procurar onde tem o 10. Só que aí vocês vão precisar fazer a compreensão. E aí vocês vão fazer outras estratégias. O que eu quero dizer com isso? Não é só essas estratégias que vão resolver todo o problema de vocês. Tá certo? Preciso ter conhecimento linguístico. Ou seja, preciso saber que table é mesa. Preciso saber que love é amor. Preciso. Mas há estratégias também que vão nos ajudar a essa compreensão do texto de forma mais rápida. Porque a gente precisa de tempo no Enem. Né? E efetivo. Certo? Então, quais são os objetivos e benefícios dessa skimming e scaring? Identificar os tópicos para leitura. Saber a opinião de pessoas dentro do texto. Que eu vou direto no nome. Determinar e organizar a escrita. Até para o Enem que vocês vão fazer. Desculpa. Para a redação que vocês vão fazer. Ajuda bastante. Porque que nem eu estou falando para vocês. A estrutura de organização da escrita. Como que acontece. Determinar as partes importantes que precisam ser lidas por completas. Ou que não precisam de leitura. Em provas de proficiência, por exemplo. Vêm textos enormes. E que muitas vezes você não precisa ler tudo. Se você fizer as estratégias. Você consegue identificar qual é a parte que você precisa ler. E aí, nessas, você vai ler por completo e com detalhes. Né? Para a gente revisar o que a gente acabou de ler. Muitas vezes a gente faz. Utiliza essas estratégias, né? E trabalhar rapidamente na compreensão de textos. Que é o propósito maior nosso aqui.